Olá, sejam bem-vindos a mais um Escolas do Conhecimento e hoje nós vamos falar sobre o Espaço Zen da Escola de Negócios. Ele é uma proposta diferenciada de relaxamento funcionando como uma descompressão dentro da universidade, transmitindo essa proposta aí para qualquer área da gestão. Para falar mais sobre esse espaço, contar um pouquinho para a gente o que ele é, como é que ele funciona, está conosco a professora Jaqueline Siman, que é professora da Escola de Negócios. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, tudo bem. Jaqueline, o que é esses... O nome já é bem sugestivo, a gente faz várias conexões apenas com o nome, mas eu gostaria de que você explicasse, que às vezes a gente pensa uma coisa e é outra. Conta aí o que é esse Espaço Zen. Exatamente, é essa percepção que as pessoas têm, né? Que é um espaço holístico, específico, em um local de repente retirado, no sítio, em contato com a natureza e também é isso, né? Mas o que a gente tem feito? Tem trazido um espaço, claro que uma área menor, para dentro de casa com a pandemia. Um momento de relaxamento, um momento de autoconhecimento, de conexão, de trazer você para o agora. Aí nós pensamos, né? Com a pandemia e todo mundo estressado, dessa vida corrida. Por que a gente não traz um Espaço Zen para dentro da Univale? Porque nós temos as bancas. Então, os alunos que vão para a banca já chegam no nervo, né? Naquela semana eles já nem conseguem respirar direito. Então, tu imagina no dia, minutos antes, né? 20, 30 minutos antes da banca, eles estão tremendo. A grande maioria deles ficam muito nervosos. E só um chazinho de maracujá não resolve, com certeza. E nós tivemos a experiência na primeira semana, em 2022, em julho, né? Em junho, quando terminou o semestre, nós tivemos a nossa primeira edição. Então, nós montamos um espaço dentro de uma sala da Univale, né? E o Espaço Zen, ele pode ser qualquer área, né? Pequena, grande e pode ter um custo pequenininho, né? Ou, claro, se a empresa ou a instituição ou a pessoa tem, né? Um montante ali para investir, beleza. O legal é trabalhar com a questão de cores, aromas, né? Quando a gente fala de essências, velas aromáticas, é um espaço para meditação, é um espaço realmente para te trazer para o agora, né? É um autoconhecimento para você respirar, esquecer o mundo lá fora e é por alguns minutos. Então, dá para ser montado em qualquer lugar. E a gente trouxe para dentro da Univale. E onde está esse pequeno oásis dentro da universidade? Jaqueline, conta para a gente. Primeiramente, está dentro de cada um de nós. Primeiro, tem que encontrar aquele zenzinho lá, né? Exato. A parte física aí do Espaço Zen. Sim, nós não temos um espaço montado o ano inteiro, um lugar específico. A gente monta essa área para eventos específicos, como aconteceu na Semana Integrada da Escola de Conhecimento, em parceria com o curso de Estética e a Escola de Artes, né? Que eles ofereceram algumas possibilidades ali para integrar dentro do nosso Espaço Zen. Então, a gente abriu por uma semana durante as bancas. Ah, que bacana. E agora, quando aconteceu o 33º Enangrade, que é o encontro dos cursos de administração, também montamos o Espaço Zen ali. Aí, como nós fazemos? Pegamos uma sala de aula, né? Trazemos a questão do oromaterapia, trazemos incenso, convidamos alguns parceiros que vêm de forma voluntária, porque, em troca, eles também estão divulgando seus produtos e serviços, né? Então, os produtos, claro, eles vendem, né? E mostram ali todas as possibilidades disponíveis, mas os serviços, eles são gratuitos. A gente teve, por exemplo... Ah, ia perguntar o que aconteceu aí nesse de serviço. Delícia. Fique curiosa. Já se imagino até a inveja, quando as pessoas... Aham, foi maravilhoso. Então, nos dois momentos, tanto em junho quanto agora, final do ano, na semana integrada e assim como no Enangrade, veio, por exemplo, o Dave Ferreiro, que tem um instituto de massoterapia. Vem com aquelas macas diferentes, aquelas que a pessoa sobe em cima, sabe? Sim. E dá aquela massagem relaxante. Nosso final do ano, nosso ouvinte, nossa pegada, tô pensando, queria isso, Jaqueline. Delícia. Então... Não, foi... A fila se formou, né? Delícia. A gente tem também parceria... Taroterapia, mandalas. Tem as mandalas da Pathy, que nossa parceira esteve em todas as edições, que são mandalas intuitivas. Ela te ajuda você a criar a sua própria mandala. Tanto em curso, você mesmo pintando, quanto em conversa com ela, né? E ela desenvolvendo a mandala aí de acordo com a intuição. Nós tivemos também algumas terapias sistêmicas. Então, uma amostra de uma constelação, né? Veio ali a profissional, uma psicanalista fantástica. Ela veio, sentou, conversava. Claro que tudo isso, né? Em miniatura, só pra dar aquele momento de descontração. A pessoa não saiu dele com a constelação completa. Não. Deveu uma noção. Noção do conceito e, de repente, um insight de alguma coisa que pode ser trabalhada. E mais direcionado ali pro pessoal na pré-banca. Claro, todo mundo pode utilizar todos os serviços ali, quanto quiser, né? Nós também temos, e mais indicado pro pessoal que tá indo pra banca, reiki. E até benzimento. Olha! Que delícia, né? Então, a gente trabalha ali com os olhos. Pegamos uma sala, deixamos ela em meia-luz, né? Trazemos aí uma essência no ar de relaxamento. Um relaxamento não pra dormir, por favor. Porque eles têm que estar, né? Ativo. Então, a gente trabalha aí com algumas essências que trazem essa energia, mas esse espaço do agora, né? O que antes se confundia também era a questão de religiosidade, né? Ah, mas o benzimento, mais o reiki, essas terapias alternativas. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com autocuidado, autoconhecimento, parar pro aqui e agora. Porque esse espaço, seja aqui na Univale, né? Seja numa organização, seja lá num cantinho lá da tua casa, um espaço pequenininho, ou num sítio maravilhoso. O intuito é você parar e viver o agora, né? E não ficar pensando no passado e nem ficar projetando o futuro. Desacelerar, né? Desacelerar. A gente é muito... A mente tá sempre acelerada. Exatamente. E eu queria que você... Os benefícios, eu imagino que você tenha sido muitos pra galera que faz banca, tão ali na pressão. Mas e pros participantes dessa semana integrada aí do Enangrade, né? Como é que foi a recepção deles? Esse evento aconteceu mais pertinho. Como é que foi a recepção deles a esse espaço? Teve... O pessoal participou bastante. Teve gente que falou, gente, isso aí é essencial, tem que ter todo ano. Como é que é? Então, quando a Univale, né? A Josi me convidou e falou, Jaque, vou montar um espaço zen, né? Tá afim de participar. E eu tenho essa pegadinha, né? Comecei lá no início da pandemia, né? A descobrir esse lado do reiki, meditação e tudo mais. E eu falei, nossa, super topo e posso contribuir, né? Então, é de forma voluntária. Claro que vem alguns profissionais super gabaritados ali. Fazem a propaganda do seu produto. Mas, enfim, o serviço é gratuito. No primeiro dia, o pessoal passava pela frente da porta e olhava assim, o que está acontecendo aí, né? Que cheirinho bom, cheiro daquela essência de canela, de alguma coisa bem gostosa. O que está acontecendo? Tem que pagar para utilizar? Não, fiquem à vontade. Alguns produtos amostra, né? Algumas pessoas ali vendendo, mas também falando e oferecendo seus serviços de forma gratuita. E o pessoal começou a circular. Ah, já no segundo dia, posso, é a minha vez de fazer filinha, assim, sabe? Que legal. Para poder receber um reiki, para poder receber aí, né? Um benzimento, né? Que é uma energia positiva para aquele momento tão esperado. E o pessoal foi. Só que, para nossa surpresa, após a banca, né? E tanto, não só os alunos. Então, todos que passavam por ali eram convidados e tinham acesso livre. Os parentes, né? Os amigos e os próprios acadêmicos falaram assim, nossa, que maravilha. Eu estava nervosa por causa do meu filho que ia apresentar. Ah, ele estava nervoso. Eu dando chá, ele também não queria se acalmar demais, porque precisava da energia. Então, a gente recebeu muita coisa positiva, sabe? Abraço, mensagem e os próprios acadêmicos vindo ali conversar com a gente. Então, a gente repetiu a dose no Enangrade, agora no final do ano, né? E na semana seguinte também, na semana integrada. E, claro, com a participação da Escola de Artes e do curso de Estética, né? Com o pessoal lá também fazendo uma massagem, também oferecendo algumas coisas. Bastante interessante. Jaqueline, muito obrigada pela tua participação aqui. O programa é curtir o nosso espaço, teríamos mais perguntas para fazer. Mas já foi muito legal. A gente espera que o Espaço Zen ganhe mais força aí. Com certeza. E, de repente, quem sabe, né? Deixar essa ideia no ar para ele ter um espaço fixo aqui na universidade. Sonho, sonho. Precisamos. Imagina ter um lugar de cinco minutinhos ali que tu dá aquela relaxada. Seria ótimo. A produtividade aumenta, viu? Aumenta. Fica a dica aí para quem estiver nos ouvindo e puder realizar esse nosso pequeno sonho. Seria uma delícia. Obrigada, viu, Jaqueline Simon. De nada. Sima, professora da Escola de Negócios, que esteve aqui com a gente falando sobre o Espaço Zen. Até o próximo programa. E aí E aí